Olá, seus bunda de Polirjeba! Moro em uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, pertinho de Chapecó, e é o máximo que eu vou dar de geografia pra vocês. E sabem que nesses lugares ainda se encontram aqueles pessoais antigos que se tornam um folclore na cidade. Aqui tem um casal de idosos, desses que passaram a vida inteira no campo. O Nego Bicoco e a Dona Narziana. O Nego Bicoco e Dona o quê? Narziana. Puta merda, Narziana. Esses dias, a turma tomando uma gelada na bodega toparam com a véia e o Nego e os convidaram pra tomar uma gelada. A rapaziada, só por troça, resolveu assuntar a vida sexual dos idosos. Ao que um amigo meu perguntou, E aí, seu Bicoco? O senhor ainda dá no cor, né? Pois foi a véia que respondeu, Capaz tá só o couro que foi as carnes. Fudeu o véio. E aí o véio ficou puto e respondeu, Mas tu ainda se boleia no borrachão. Marlene, me diz que é o carro, Marlene. Marlene, não me diz tão livre. Tinha Nego ainda se recuperando do ABC que a risada deu quando o mesmo amigo perguntou, Tá certo, Dona Narziana? Sexo não tem idade, só não esquece de fazer a chuca e cuidado com a água quente. Ele esperava empolhar a véia, mas a raposa velha tava preparada. É, é, fio. Tem que cuidar. Deve ser por isso que tu tá cheirando a mundonco. Mundonco é bucho, né? É bucho. É estômago de animais mortos. Que fede. Mundonco tem um cheiro muito, muito característico, que é o cheiro do intestino cozido. É ou do vidro. Mas é o mundonco, é o intestino grosso. Então, quando as pessoas fazem chuca, que é o quê? A limpeza interna do seu rabo, né? Sim. Pra limpar mesmo. É muito comum entre quem pratica sexo anal fazer a limpeza antes. Pra não vir o choquitão. Tu faz como? Tu pode pegar o mangueirote do... O jeito mais fácil é esse, tá? A branca, aquela do chuveiro elétrico. Se tu tiver filho, pode usar o limpador de mamadeira. Tá, isso tu... E aquela clássica mangueira do banho do chuveiro elétrico, que tu tira o cabeção... Tira o biqueta. Que tu abre... Tu tira a biqueta, né? Tu tira a biqueta e fica no chuveirinho. Nossa, se tu não tirar a biqueta, é capaz da biqueta entrar pra dentro. Fica lá dentro. E o que que tu faz? Tu mete no rabo. Passa um sabonete primeiro, porque lubrificação nunca é demais, né, cara? Sim. Ninguém merece passar pela secura de uma mangueira entrando no rabo. Mas aí, deixa eu entender, tu colocou a mangueira lá dentro. Sim, com o chuveiro desligado. Por quê? Porque senão vai dar essa guichassada. Vai ser que nem sprinkler de jardim. Então desligou o chuveiro, botou a mangueira no rabo e depois desliga o chuveiro. Isso aí. E aí a água entrou. Mas tu ligou com parcimônia. Não pode girar de uma vez só, porque senão vai dar um mangueiraço, vai detonar. Dependendo da pressão da tua caixa d'água, pode sair pela garganta. Entendi. E tem que cuidar a chave da temperatura também. Apalação, empalação, aquífera. Aquífera. Aquapalação. Tem que cuidar a chave da temperatura também. Chave carteira. Não pode estar no inverno. Tá. E agora a próxima pergunta... Diz que aquapalação é um perigo. É um perigo. Quando encheu o bojo, quando encheu o repiciente... Quando encheu a cumbuca do João de Barra. Quando encheu a cumbuca, tu tira e aí tu larga pra fora, tipo o Squirtle do Pokémon. Exatamente. E aí é o desastre de Mariana, dependendo do que tu comeu. Sim. Porque vem o marronzão, né? Isso, pode ser. E aí ele vai escorrendo. Aí tem que ver o caimento do teu box. Que é a cagada... Pra não acumular na quina do mármore. Que é a cagada do Pérex. O Pérex não faz a chuca, né? Mas ele não se limpa mais, né? Eu recebi uma essa semana aqui também, que tava forte. Aí o cara vê o Brumadinho indo pro ralo, assim. Eu recebi uma boa essa semana aqui também, que tava forte. Não sei se vocês querem escutar, mas ele me mandou assim, Bah, cara, tô passando mal. E aí eu... Não diz o nome só da quina. Não, não, claro que não. Eu recebi de um amigo. O Pérex mandou? Não, um amigo meu mandou. Cara, eu tô passando mal. Ele mandou isso aqui, ó. Ele tá passando mal. É. Mas será que... Tu tá vomitando dele? Não. Eu tô com diarreia. Puta que pariu. Bota de novo, vamos ver. É. É assim, dá pra ver? Que coisa mais horrível. Isso aí é um aviso. É um aviso do corpo. É o barulho que o corpo faz, avisando que vai acabar. É o corpo pedindo ajuda. É igual um suicídio que dá errado. É o corpo pedindo ajuda. É um pedido de socorro. É o corpo dizendo assim, pelo amor de Deus, para de comer ovo! Para, merda! Deixa eu acabar o e-mail aqui, mandando um abraço, tem uma lista longa. Manda um abraço para os amigos Nani, Buda, Sabiá, Sapo, Burro, Turco e Gordo. Abraço para vocês aí também. Que turma, que turma joia. Vai, tá, turma. Uma boa turma, uma boa turma.